salve salve galera aqui do canal sejam todos bem vindos a mais um vídeo e hoje pessoal vou mostrar pra vocês como estão as fabas então rode a vinheta e simbora ver nosso vídeo bom dia meus queridos aqui do meu canal sejam todos bem vindos aqui a mais um conteúdo a mais um vídeo aqui no canal desde já quero agradecer a todos os meus seguidores os meus inscritos aqui do canal quem chegou aqui de paraquedas nesse vídeo se puder tá se inscrevendo compartilhando deixando aquele like para dar uma força eu agradeço e eu vou mostrar aqui para vocês pessoal eu gravei um vídeo aqui mostrando para vocês o dia que eu tava plantando essas fabas então hoje eu vou mostrar aqui para vocês as fabas já estão florindo pessoal já estão florando igual dizem os nordestinos né então vou estar mostrando aqui para vocês tá bom elas florando vou trazer aqui a câmera para vocês verem olha aí pessoal ó elas cresceram bastante né ó vocês que acompanham aqui viu né pessoal eu plantando ela semente semente com semente e repetindo o que eu falei no último vídeo que conta colhe né pessoal então aqui ó elas já estão florando isso aqui pessoal é melão ó melão ele fica cresce querendo crescer e junto com a fava mas não tem cabimento né pessoal tem que tirar o melão porque só vai dar frutos a fava né então tem outros mato a gente tem que tá tirando e tá enganchando aqui olha pessoal onde ela sobe ó só bater no espeto caju ó então vai sair a fava pessoal eu vou mostrar pessoal algumas flores que eu encontrei aqui nela só mostrar aqui para vocês só para vocês tá bom ver se eu encontrar pronto pessoal já encontrei ó ela tá começando agora pessoal a florinha tá vendo ó isso aqui pessoal ó são flores ó tá vendo só que eu tô com medo pessoal por conta que desse lado aqui é colocaram as vacas onde era plantadas melancia e elas até já estragaram o ralinho só que eu não tô vendo elas aqui não sei se já tiraram só acredito que Deus vai colocar a mão né e não vai comer minha fava né pessoal e eu sempre tirando aqui o melão ó que ele tá se estirando ó esse melão é muito bom pessoal tá remédio né mas infelizmente eu tenho que tirar porque a fava é mais de serventia né olha aqui pessoal encontrei mais flores ó isso aqui pessoal um mês a gente já vai tá tirando eu vou gravar um vídeo gravar um vídeo também mostrando para vocês quando eu tiver colhendo elas deixa eu caçar mais flores ó que mais flores pessoal ó as florezinha que linda ó os botãozinho das flores né ó olha aí ó olha aí como é lindo olha aqui mais pessoal ó ela tá toda florindo ó ela tá começando agora ó e daí ó lindo lindo ó lindo lindo né pessoal e mais flores ó e provavelmente daqui um mês ela deixa completa completa a roça toda né isso tudo é que eu tava pessoal ó olha lá de onde eu já venho mostrando ó aí tem essa aqui também que tá florindo lá em cima do pé de caju olha que lindo pessoal ela começa ali né no pé da cerca ó e vai subindo o pé de caju ó olha onde ela já vai pessoal ó aí quando ela tiver fava eu tenho que subir lá em cima ó vou gravar eu vou gravar o vídeo subir lá em cima e colhendo viu pra vocês aqui no canal tá tá vendo tá pela vou mostrar passo a passo ó e essa daqui ainda não tá florindo ainda não achei flores nessa daqui ainda não Eu não encontrei flores nessa aqui ainda, mas provavelmente, logo logo, ela esteja florindo também. Acredito que aqui já seja para florir, mas eu não sei, pode ser umas folhinhas novas que ela está se desenvolvendo. Olha aqui, pessoal, como ela se enrama bastante. Fica muito enramada na cerca. Vou mostrar de hoje aqui que é para vocês verem. Olha aí, pessoal. Que coisa mais linda que Deus deixou no mundo. Deixou no mundo. É algo muito bonito, né, pessoal? Agora eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, aqui o Zandu, né? O Zandu ainda não é tempo de florir, mas olha o tamanho do pé de Andu, pessoal, que já está. Olha aqui os outros. Foi tudo plantado num dia só. No dia que eu plantei a fava, eu plantei esses Andu, olha aí, Andu, feijão. Para quem não conhece, alguns chamam Andu, feijão, né? Tem outro pé aqui, pessoal, olha. Está mostrando mais aqui para vocês. Olha esse daqui como está um pequenininho, olha. Olha, tem uns que desenvolvem mais, pessoal, olha. Olha esse daí, olha. Está vendo? Tudo muito bonito, né? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos, né, aqui no vídeo. Aqueles que marcou presença aqui, que deixam comentário. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa estar abençoando, né, a vida de vocês, o trabalho de vocês, o canal de vocês aqui também, né? Que todos venham a crescer, né? Com a santa paz de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Que todos tenham um domingo aí abençoado por Deus, cheio de muita paz, muita bênçãos. Eu desejo tudo de bom para cada um de vocês aqui do canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se assim o nosso Criador do Céu, né, nos permitir. Fiquem todos na paz. Fiquem todos na paz.